Música Ai que chique, o Crazy tá de novo aqui com as batatas né pesado, olha só Que máquina mais top, mais bagual, igual falam os gaúchos né, bagual demais e pesada Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o episódio 85 aqui do mapa do Farming Simulator 2015 E sim rapaziada, eu tô fazendo mais alguns serviços Que essa aqui é uma série que eu já zerei há muito tempo Faz mais ou menos já uns 4 meses que eu zerei essa série Enfim, aconteceu que lá no vídeo das 11 horas da manhã A gente perdeu o save do mapa sul do Brasil rapaziada né Até quem não assistiu essa gameplay lá mostra tudo Eu entrando no save game, mostrando o que deu de errado lá Então eu fiquei bem triste com isso que aconteceu Só que ao mesmo tempo que eu fiquei triste Eu fiquei feliz por estar conseguindo terminar os serviços dessa outra fazenda Que ficou muita coisa pra trás né A gente tava lidando com os animais Tava correndo aqui essas batatas A gente zerou a série Enfim, até bom pra gente relembrar aqui um pouco Né, terminado os serviços que tem E galera, a hashtag de hoje então Vai ser... Deixa eu pensar aqui numa hashtag né Porque hoje eu tô bem boladão Vamos colocar a hashtag boladão com M Tá ligado? Coisa hoje tá boladão rapaziada Até o seguinte De começo de vídeo Bora soltar o likeão Aquela nossa meta de 1500 likes Eu só vou tá indo de gelo lá vender essas batatas Essa máquina aqui eu nem sei se ela é minha Se ela é alugada Caso ela for alugada eu vou ter que devolver Exatamente Ela tá alugada Tem até um jirico E esse veco dele que tá alugado E olha só uma curiosidade rapaziada É, esses mapas aqui de séries nostálgicas Aqui do farming Quando que eu fui fazer lá no mapa do farm 2013 Eu perguntei pra vocês se vocês iam querer Que eu colocava o jirico ou não, né Então até por isso que aqui nesse mapa o jirico tá alugado Que a gente alugou ele pra utilizar naquele outro mapa lá E agora eu só vou ir lá ligeiro vender essas batatas Deixa eu ir devagar aqui Vamos devagar né rapaziada Porque hoje é segunda-feira A gente tava tão feliz Da que ia fazer a silagem lá no nosso outro mapa E olha só que adesivo mais lindo mano Adesivo de Jesus mano Meu Deus do céu Isso aqui é a coisa mais linda desse mundo rapaz Olha só Adesivão Aqui do lado tá Nossa Senhora Só os adesivos qualificados rapaziada Coisa top mano Enfim, vamos lá vender essas batatas né Eu fiquei bem triste com o ocorrido de hoje Igual eu tava falando pra vocês Mas a vida tem dessas né Só vou terminar de vender essas batatas Virar aqui ó Pegar aqui esquerda Eita pega Derrubei as placas aqui Essa placa não era pra ter derrubado né filhão Mas enfim Não tem problema né O que importa é que o jaca tá arqueadão Daquele jeito Vou chegar aqui ó Pra assinar o I Só rapaziada Eu não vou tá devolvendo a minha máquina de Eita pega Eu esqueci desse bug Toda vez eu me impressiono com o bug das batatas Eu só não vou devolver agora aquela máquina lá de batatas Porque eu quero ver ligeiro O que tem de serviço pra mim finalizar Então eu vou deixar meu caminhão aqui Vou desligar ele aqui mesmo Só quero dar uma olhada aqui pela fazenda Eu quero ver como é que tá a situação Porque aqui a gente comprou o BGA Eu lembro também que a gente fez aqui o cantinho das ovelhas Olha só rapaz Quanta lã que tem aqui pra vender velho Meu Deus Tem toda essa lã aqui pra vender Deixa eu ver como é que tá nossas vacas Porque Até vamos olhar né Se elas tão com fome ou não Nossa velho Olha o alimento delas tá bem baixo Mas eu vi que tem bastante leite Tem 35 mil litros de leite Até mano Tem um mod que eu nunca utilizei aqui Só não sei se ele tá aqui na carreira Eu acho que nessa carreira não tá Mas é que eu tenho uma Mercedes Sprinter Pra tá vendendo leite né Que é uma Mercedes bem legal Eu gosto muito de utilizar aquela Mercedes Deixa eu só dar mais uma olhada pra cá Ah tá Aqui do lado Ela tinha acho que um estoque de palha né Que eu colocava lá pras vacas Enfim Deixa eu dar uma olhada aqui pra esses outros campos Se tem alguma coisa pra Pra gente tá colhendo Aqui tá o nosso Valmetinho 118 Cinarizinho 4 Ah tem Tá cheio de soja rapaziada Acho que tem mais um Um pouco pra gente colher lá em cima E galera Vou contar uma curiosidade agora pra vocês Uma curiosidade bem de leve tá É Lá no mapa sul do Brasil Que era aquela série lá Que agora me deu aquele errozinho né Aquele bug Cara Aconteceu que eu tava Que eu tinha comprado a máquina da Carol Aquela máquina que ela personalizou né Deixa eu só ligar aqui o giroleg Enfim Eu tinha comprado aquela máquina da Carol E cara Quando que eu fui comprar a barra de corte Eu entrei lá na categoria da barra de corte E não tinha nada Literalmente não tinha nada lá E eu pedi pra Carol essa semana Eu falei Carol o que que pode ser Será que não apareceu essa barra de corte Ela falou assim Fabinha Aquilo lá foi um Um pequeno bug Depois da atualização do farm Então na hora que você foi comprar aquela barra de corte Sem querer você comprou a barra de corte Dessa coletadeira Que tá aqui na minha frente Foi isso que ela falou rapaziada Até se eu for lá na categoria vários Vai aparecer a barra de corte da Carol lá Tá? Eu não tô com ela selecionada aqui nesse save game Porque eu não utilizei aqui Mas enfim Se eu for entrar Aqui ó Clicar em ferramentas E eu fosse lá em vários A barra de corte dela ia tá lá Então Foi um bug que ficou Tipo Oxi Comprei um negócio sem querer E eu não sabia cara Tipo Eu não sabia mesmo Que isso tinha acontecido Né rapaziada Mas enfim Hoje vamos tá Dando umas voltas com o varmetão Vamos finalizar Deve ter uma coleta lá em cima Vamos aproveitar que nós estamos nesse mapa Bora botar pressão aqui Filão Porque Tem bastante serviço Pra fazer nessa fazenda Eu já tinha zerado essa carreira Mas Como aconteceu esse pequeno imprevisto E eu não queria também Deixar hoje sem vídeo Eu queria Trazer uma coisa legal pra vocês Eu pensei Em continuar Com Os nossos trampos Né Pesado Eu Deus do céu Até quem tá assistindo o vídeo até aqui Já comenta a hashtag Trampo E daqui uns dias Eu vou aumentar também A nossa meta de likes Que eu acho que já passou Da hora de aumentar Né rapaziada 2 mil likes Eu acho que já tá bem viável Ah E outra coisa rapaziada Que eu tô bem feliz também Que nós estamos com quase 665 mil inscritos Eu não sei se a gente vai pegar 700 esse ano Eu acho bem difícil A gente tá pegando 700k esse ano Mas cara Vamos pelo menos Se inscrever rapaziada Pra passar logo Do 666 né Porque é longe de nós Esse número aí Só vou aqui Adiantar aqui O nosso tempo Deixa eu só ver Se o definhamento Tá desativado Que já faz tempo demais Que eu não passo aqui Por essa fazenda O crescimento Eu vou deixar aí rápido Tá suave Ctrl K Ah rapaziada Ó Que interessante O meu Ctrl K Tá funcionando Aqui nesse mapa Tanto que até Chegou a travar meu jogo Mas enfim O meu Ctrl K Lá nos outros mapas Que eu tava jogando Não estavam funcionando Vamos só esperar crescer Possivelmente deve ser soja Porque eu só mexia com soja Aqui nessa fazenda Rapaziada Vocês sabem o tanto Que eu era fissurado Por soja Que eu tava diretão Só na soja Soja e soja Ó Não é mais espaço Pra colocar Paletes De lã de ovelha Não quer crescer Aqui na frente Será rapaziada Aqui na frente Tem mais um soja Que parece que bugou Eu não sei se isso é Ban Ah opa Cresceu Cresceu Até cara Será que Vamos tentar fazer Uma colheita noturna Hoje rapaziada Só que tipo assim O vidro da minha máquina Tá bem sujo Acho que eu vou lavá-la primeiro Só pra mim Conseguir enxergar Cara Eu tô pensando sinceramente Em fazer uma colheita noturna Que é uma parada Que já faz muito tempo Que eu não faço A última vez Eu fiz com o Renan Deixa eu só descer ali embaixo Vamos lavar a nossa máquina Pra ter um pouquinho mais de visão E partiu Botar pressão na noitada Mano Não é legal colher De noite Por certo não é Por questão de umidade Mas aqui no farm Tá bem suave Tá bem tranquilo Só vamos passar uma água Eu espero que essa mangueira De que chega Tá ali no fundo Mas acho que vai sim Vamos passar uma agunha Aqui na nossa S440 Essa coletadeira A gente comprou Nos episódios passados Você que Que for novo no canal E quer assistir essa série Desde o zero Até você que já assiste Há mais tempo rapaziada Você que quer maratonar ela É só acessar Nossa playlist Que você confere Todas as gameplays Deixa eu só Tá lavando aqui Essa barra de corte Cara O mais importante É lavar também O vidro da nossa máquina Aqui Ele tá falando Que não tem mais espaços Pra colocar Os paletes de lã Filhão Eu acho que eu só vou Eu vou só dar um tab lá Pra gente tirar Um pouquinho Esses paletes de lá Rapaziada Só pra Pra não ficar aparecendo Essas mensagens Até deixa eu ativar Aqui o speed player Vamos só tirar Esse aqui pra lá Só pra não ficar aparecendo Essas mensagens Chata aí pra nós né Aqui ó Já tirei Agora elas já podem Colocar aqui ó Agora já tem espaço Deixa eu ver Beleza Não tá tão limpo assim Mas o vidro aqui Já tá bom Do jeito que eu preciso E agora sim rapaziada Depois de meses Sim eu tá fazendo Uma coleta noturna Vamos andar Eu vou jogar um pouquinho Na câmera de dentro tá Porque fica mais fácil Pra enxergar aqui no escuro Nossa coleta de noite Eu acho muito top Por certo não é Por questão de umidade né Rapaziada Deixa nos comentários É hashtag umidade Se vocês acham Que isso não vai interferir Ao menos na minha opinião Aqui no farmer Não vai interferir Não há mais espaço Pra colocar novos palitos Nossa Mas eu acabei de tirar Eu acabei de tirar Como que não tá dando espaço Se eu não tivesse tirado Beleza Mas eu tirei tudinho Deixa eu só Peguei aqui a barra de corte Quero regular aqui o molinete Que eu não sei Como é que tá a altura aqui O molinete É bem importante A gente tá configurando E teve uma outra DLC Rapaziada Que lançou agora Só que eu nem cheguei A trazer aqui no canal Que é a DLC De agricultura De precisão Teve um outro amigo Meu Luiz Mandou um abração Aí pro Luiz Felipe Ele me mandou Essa semana lá no face Falando sobre essa DLC Só assim Rapaziada Eu achei muito top Essa DLC Eu só não sei Se eu vou estar Utilizando ela Na minha série Porque Pro pessoal Que joga em casa Tipo é suave É muito de boa Estar utilizando esses mods Simula pra caramba Só que tipo assim Pra gente Que tá aqui gravando Vai um tempão Ao menos pra mim Que posta 3 vídeos por dia Fica bem complicado Porque Vai ter serviço Que não vai dar Pra gente continuar fazendo E tal Então fica Bem limitado Aqui pra gente Mas enfim Quem saiba Eu posso estar trazendo Uma gameplay E vamos ver Talvez amanhã o Renan Vai estar de volta Também Vamos ver Talvez o Style Tem a Carol Botando pressão Nas fazendas E com nós Final Aqui eu deixei Uma pequena falha Tamo aí né mano Colheita as 10 horas Da noite E dá pra Só enxergar A luzinha verde Aqui do Do painel Do nosso computador De bordo Aqui né Da Da colheitadeira Nossa mano Parece até Um aligenígena Rapaziada Olha só Se não parece Um aligenígena Pode comentar A hashtag Aligenígena Quem acha Que isso ali Parece um aligenígena Mano Não é o Tobias Não tá rapaziada É o aligenígena Alfredão Ô rapaz Nossa rapaziada Ó Olha só que coincidência Tá uma grande procura Na fiação Rapaziada Ou seja A gente tem muita lã Né Tá aparecendo direto As mensagens da lã E tá falando Que tá pagando bem Lá na fiação Mano Tá por grande procura Quase era de vender Essa lã Que tem lá Pegar tipo No caminhão Não sei também Nem qual caminhão Mas quase era De pegar E lá naquele caminhão Carregar Todas aquelas lãs E na próxima gameplay Das 7 horas da noite Vender essa lã Rapaziada Ia ficar bem interessante Também a gente fazer isso Acho que ia ser bem legal Quem acha que ia ficar top Comenta o número 2 Aí a gente fazer isso Né Eu acho que ia ser bem legal Aproveitar que o preço Tá em alta Que não é todo dia Que a vida dá dessas Pra nós né Que o último momento Nós estamos com azar Tá dando tudo errado Mano Não tem problema não Rapaziada Até Eu ainda acho que Essas coisas Vem pra Pra ensinar a gente Vem pra ensinar Porque mano Eu tava tão eufórico Nas gameplays Rapaziada Eu gosto de conversar com vocês Porque a gente tem esse vínculo A gente sempre tá aqui conversando Então vocês sabem Que eu sempre sou muito verdadeiro Eu curto falar a verdade Pra vocês aí E mano Esses dois últimos meses Desde quando que eu troquei Meu monitor Eu não tava conseguindo gravar A ansiedade tava tomando Conta de mim Sabe o que que era Eu apertar play No vídeo rapaziada Eu não conseguia Fazer simplesmente nada Eu ficava aqui na frente E eu falava Meu e agora O que que eu faço Eu tenho um problema Muito sério Com a ansiedade rapaziada Só que tipo Eu sei controlar ela O que me ajuda muito A andar de bicicleta Essas paradas aí Mas mano É terrível Só quem tem isso aí Sabe como é que é Você tipo Sentar aqui na frente Prontinho pra gravar Aí do nada Congelar Filho É terrível Aí começar o vídeo Gritando Feito louco Já fica o vídeo Chato pra caramba Começar gritando Começar aqui de boa Né mano Começar com Ai que chique Ou É desse jeito É desse jeito mesmo Rapaziada Do nada Me dá essas paradas Mas Enfim Isso tudo passa Eu acho que até essa De eu perder o save Foi até uma boa Por causa disso Porque eu tava Muito eufórico Agora eu tenho certeza Que eu posso começar Uma outra série aqui Tipo bem de boa Sem me estressar Tá ligado É Eu curto conversar Essas coisas com vocês Rapaziada Eu sou Bem ligadão Bem conectado Com vocês Aí eu espero Que vocês também Compreendam Porque Mano Eu tive uma semana Muito lascada Vocês sabem Que a minha namorada Se acidentou Graças a Deus Ela já tá muito bem Quero agradecer A todo mundo Que desejou As melhoras pra ela Enfim Eu vou dar uma resumida Nessa história Pra quem não entendeu O que aconteceu Que muitos que são novos Aqui no canal Não sabem Cara Isso era mais ou menos Umas duas e meia da manhã Né Eu tava editando As gameplays Pro dia seguinte Ela tava nessa cama Ali atrás Acho que não vai dar pra enxergar Porque eu mudei o ângulo Da webcam Antes o PC tava lá Eu trouxe ele pra cá Mas enfim Ela tava deitada lá Né Ela 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 tava usando O meu PC Primeiro ela fez As postagens Do Instagram dela Que ela tá com Muito seguidor Lá no Instagram Rapaziada A Nissan Tá se dedicando Demais aos conteúdos Dela Tá com quase 30 mil seguidores Lá no Instagram Enfim Ela tava criando Aqui as postagens dela Ela terminou de usar o PC Eu falei Ó vou usar agora o PC Vou editar Leger as gameplays Ela falou Não tá bom Eu vou ali deitar um pouco Aí tá Do nada ela falou Eu vou escovar meus dentes Eu falei Tá bom Eu vou editar aqui os vídeos Pode ir lá Aí beleza Ela pegou Abriu aqui a porta Essa aqui da minha frente Vocês vão enxergar Ela abriu aqui a porta Ela falou Já volto Eu falei Tá bom Eu vou continuar editando Aí tá Ela saiu no escuro Só que rapaziada Ela tem um pouco de sonambulismo Tipo assim Ela tava Falando comigo Mas a mente dela Tava dormindo Tá ligado São poucos os casos Que isso acontece Mas enfim Acontece Aí beleza Eu tava ali Editando vídeo E tal Mano Do nada Eu escuto tipo Um estouro Sabe É a mesma coisa Que se pegar um tambor Daqueles de metal Aqueles grandão E jogar no chão Eu falei Deve ter sido lá fora Só que aí na hora Eu me toquei Meu A Nissana foi no banheiro Ela saiu no escuro Aí cara Automaticamente Eu larguei o headset Eu saí Eu abri aqui a porta Eu já escutei ela gritando Lá embaixo Essa escada tinha mais de 5 metros De altura Tipo ela ia reta A escada E depois Ainda pra direita Era tipo um L Mano Ela tava no escuro Nenhuma luz ligada Eu só escutei ela gritando Lá embaixo Aí beleza Ela Eu chamei ela Ela me respondeu Ela tava em muito desespero Chorando muito Enfim A cabeça dela aqui em cima cortou Eu já achei o pior rapaziada Eu já achei na hora Que podia ter sido Um traumatismo crâniano Eu tanto que eu nem encostei Nela na hora De eu pedir Nissana Tá me vendo Tá me escutando Tranquilo Ela só balançou assim a cabeça Eu carreguei E levei ela pra hora Tipo na hora no hospital A gente chegou lá Ela foi super bem atendida Cara Foi muito rápido mesmo É Enfim Cara Na hora foi um gelo Porque Cara Vou falar bem a real Ela nasceu de novo Rapaziada Pensa Cair de uma altura dessas E dar só um corte na cabeça Lógico Ela ficou cheia de hematoma No corpo sabe Graças a Deus Agora ela já tá melhor Mas mano Hoje quando a gente conversa Só da gente chegar perto Daquela escada Tá ligado Mano Dá uns negócios assim Dá um Um medo Sabe Enfim Ela nasceu de novo Foi muito tenso O que aconteceu Graças a Deus Ela já tá bem Até você que quer Acompanhar ela lá no Instagram É só pesquisar Por Nissana Rippler É Nissana É Só escreve lá Nissana Rippler com dois P's Tá Nissana Rippler É só entrar no meu Instagram Rapaziada Aqui tá o link na bio O meu Insta Tá aqui na descrição Então você que não me segue Segue lá Que sempre que dá Algum imprevisto desse A gente se posta por lá Enfim Eu resumi essa história Pra vocês aí Porque eu sei que tem muitos Ainda que estavam por fora Tem rapaziada Que queria saber Não sei nem porque Tem uma caixa de ovo Aqui na frente Enfim galera Vamos ver se hoje É sete horas da noite A gente consegue então Fazer Aquela paradinha Que eu comentei pra vocês Da Da venda da lã Vamos tá carregando Só vou passar o tempo Pra ficar de dia E é o seguinte rapaziada Espero que vocês tenham curtido Essa gameplay Hoje então Colocando a nossa John Deere Pra trabalhar no escuro Trabalhar de noite Quem curtiu a gameplay Não esquece do likeão Rapaziada O like de vocês É muito importante Pra tá apoiando aqui o canal Enfim A gente tem vídeo novo Pra vocês aí todo dia Às onze horas da manhã Às três da tarde Às sete da noite E tá então hoje O episódio 85 Com a nossa John Deere No escuro Rapaziada Espero que vocês tenham curtido É isso aí Aquele abraço Fique com Deus Valeu Flamengo Que esse game Tamo junto É nóis Valeu Fui